É um grande congresso internacional no qual participo com muito gosto, vim aliás de propósito cá hoje para este congresso, visto que agora não vivo em Portugal, e fico muito satisfeito de verificar que Cascais está a tornar um grande centro de congresso a nível internacional. Cascais, incluindo o Estoril, são de facto hoje em dia marcas cada vez mais conhecidas do nosso país e é por isso também que venho aqui hoje, é porque não podia recusar-se sendo no meu próprio país e sendo em Cascais.